E aí pessoal, aqui quem fala é o Claudio Ney do canal Claudio Ney Tutoriais E hoje eu vim trazer meio que um unboxing barra review Dessa encomenda que foi minha primeira encomenda da China Que é o bisturi Um bisturi artesanal Então vamos lá abri-lo Bem, ele veio protegido dentro daquela coisa que tem um plástico bolha E veio dentro desse saquinho aqui Também tem essa proteção aqui porque Bichinho é afiado, coisa é afiada Não sei se podem ver agora Só mostrando um pouco dele Isso aí é a lâmina Afiada e pontuda Além da lâmina ele também tem essas Essas aliançazinhas que são antiderrapantes, antiaderentes E isso facilita muito porque ele não vai escorregar Além disso pode ser usado também pra texturizar alguma peça E também ele veio com 5 lâminas de reposição Que estão dentro dessa outra caixinha aí que eu vou mostrar agora Eu só tirei uma, mas são 5 Então é isso, vídeo rápido Falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!